Um laudo médico comprovou incapacidade para Antônio Silva continuar exercendo as atividades profissionais. Ele procurou o INSS em julho e teve perícia marcada para esta semana. Tem quatro meses que eu esperei, que era ontem a minha perícia. Agora daqui quatro meses, novamente fazer a perícia. Quem ia me pagar? O caso de Antônio não é exceção, mas rotina no Instituto Nacional de Seguro Social em Imperatriz, o que motivou uma intervenção da Procuradoria da República do município de Imperatriz na defesa e garantia dos direitos aos beneficiários da Previdência Social. Nas primeiras investigações da Procuradoria, ficou constatado um tempo médio de espera para atendimento do agendado no município de Imperatriz de cerca de 149 dias. Durante esse período, o beneficiário fica impossibilitado de receber o benefício. O INSS do município justifica como fatores responsáveis para o longo tempo de espera o número insuficiente de médicos peritos e o grande contingente populacional. O Procurador da República relata que nova tentativa de conciliação foi realizada, mas sem acordo. Ele aponta a má gestão do órgão como principal motivo para a atitude desrespeitosa com o beneficiário. Agora a decisão está na Justiça e o Ministério Público Federal está pronto para seguir adiante.